E tem também novos estudos para retomar carência no pagamento de parcelas do financiamento da casa própria pela Caixa e apoio ao setor da construção civil. No ano passado, com a pandemia, a Caixa Econômica Federal suspendeu o pagamento de parcelas do programa Casa Verde e Amarela. Segundo o presidente do banco, mais de 99% dos beneficiários voltaram a pagar as prestações no término da carência. Durante um fórum do setor imobiliário, Pedro Guimarães adiantou que uma nova pausa está em estudo. Como nós fizemos ano passado, estamos discutindo potencialmente mais seis meses de carência, ou seja, tudo que for necessário para que esse segmento tenha o menor impacto possível, nós faremos. Fizemos pausas para 2,6 milhões de famílias e realmente isso é uma enorme preocupação e 99,6% dessas famílias já voltaram a pagar, o que demonstra que esse é um segmento diferenciado, porque é a última coisa que qualquer família vai querer perder a sua casa própria. Além disso, o presidente da Caixa lembrou que o governo prepara ações de auxílio ao setor da construção civil. Se houver uma piora sensível, estaremos abertos a fazer todas as medidas necessárias para manter o segmento, porque é um segmento vital para o Brasil, intensivo em mão de obra. Obrigado.